Aê, o bagulho é sério mesmo, aê bota o capacete, bota o capacete, bota o capacete Só vai pra entrada de verdade, tá ligado? É o Guimax, tá ligado? E aê DJ Samer, ao terror, ao terror, ao terror, ao zero um, combinando o pior E aê LG do SF, e aê LG do SF, vamos começar, vamos começar levado As piranha tão passando, passando jogando, as piranha vem passando, vem, vem passando jogando As peranha tão passando, vem passando jogando As peranha vem passando, vem passando Sarrando com muita força Sarrando, com muita força Sarrando, com muita força Cabusita por cima de mim, a tropa te pega e te deixa maluca Senta, senta, senta chuca, sobe chuca Aí estamos, aí estamos, aí estamos, aí estamos Não, não, não Senta chuca, sobe chuca, aí estamos senta no meio da rua Senta chuca, sobe chuca, aí estamos senta no meio da rua Bem novinha pro caô, então senta vagabundo, saca a sua Vem fuder a noite inteira É o novo aquecimento, aquecimento da Jereca É o novo aquecimento, aquecimento da Jereca Sobe Jereca, sobe Jereca, sobe Jereca